O Jornal Tago Acer está aqui mais uma vez na Campeão da Construção e hoje nós vamos bater um papo com o diretor Isaac e nós vamos falar de muitas coisas, tanto do ano de 2021 e a perspectiva de 2022. Bom dia Isaac. Bom dia meu amigo Javá. Tudo bem mestre? Ótimo. Isaac, como que você analisa o ano de 2021 para Campeão da Construção? O ano de 2021 foi um ano de boas vendas, bons resultados, mas nós sabemos que não é uma realidade, ainda temos acomodações na economia, a nova onda da variante Covid também vai gerar alguns impactos, né? Ela é mais forte, a Ômicron. Então 2021 foi um ano diferente de todos os anos que nós já tivemos. Ele foi bem acima das nossas expectativas. As duas unidades responderam bem acima do que nós estávamos esperando. Então vamos considerar que 2021 é um ano para ficar na memória positivamente, o ano de 2021. Agora vocês estão aí porque a Campeão da Construção é a Campeão dos Preços Baixos. Qual a perspectiva e os projetos para 2022? Javá, 2022 é um ano enigmático. O que a gente pode falar sobre 2022? 2022 é um ano que você tem diversos fatores para ser analisados. Então quando você age estrategicamente, minha função aqui, eu sou um estrategista, até por função acadêmica eu tenho, a gente estuda a estratégia, né? E estratégia é simplesmente verificar o passado, analisar o presente e ter uma perspectiva do futuro. Quando você ajuda esses três fatores, 2022 vai ser muito difícil. Porque 2022 é o seguinte, você tem um ano em 2021 que você subiu demais. E aí subir mais em 2022 é um desafio, né? Quando eu falo subir, é alcançar resultados e metas já estratégicas. Só que em 2022 você tem um ano político, um ano que é difícil, você tem um governo atual. Tem a Copa do Mundo. Você tem a Copa do Mundo no final do ano junto, junto com as eleições. Então você vê, você vai ser um ano que você vai ter acho que nove meses ou dez meses no máximo. Então é um ano difícil. Você começou há uma semana a Omicom começando a crescer muito grande dentro das empresas. Porque a variante Omicom, ela é crescimento exponencial, ela tem dez essa semana, na próxima semana ela tem 30, 40 pessoas dentro da sua empresa. Isso impacta o mundo. Você já vê outras empresas que a gente pensava que o fluxo começaria, as empresas, as fábricas começariam a entrar num eixo. E eu acho que com a Omicom, toda essa perspectiva. Você acha que vai faltar os insumos de novo? Vai, vai faltar gente. Não falta insumos, vai faltar gente pra fazer as coisas. Então você vê, ontem eu passei numa panificadora aqui na M9, já tava fechada, porque os cinco padeiros estavam de Omicom, né? Tava valente. Então é uma tendência essa da gente esperar. Então eu acho que esses próximos 90 dias serão desafiadores. Você tem um ano que começa com 27 dias de chuva. Então pro segmento, material e construção, isso conta. A chuva é, gente, a chuva é uma coisa de Deus, chuva é uma coisa boa. Mas o nosso segmento, ela impacta, porque ela retarda as grandes obras. Aí você tem um público que estava oprimido de férias e saiu todo ele pra fazer férias. Então você vai nas estradas, nas praias, todas lotadas. Então você vê, são vários fatores que 2022 é diferente. Então, para o gestor 2022, é um ano desafiador. Ele vai ser enigmático, ele vai ter de estar atento a tudo, a todo tempo. 2022 não será um ano fácil. Eu falo, e ontem eu estava até falando com uma pessoa que veio pedir um empresário, que veio me pedir umas informações, não é conselho, mas uma orientação. Teve até aqui, que é cliente nosso. Eu falei pra ele que 2022 é o ano de você, igual na Fórmula 1, quando tem os dois lá brigando. Vamos voltar com o carro pra garagem. É o seguinte, é ficar stand-by e ver. Não é um ano de arriscar, não é um ano de investimento. É um ano de manter. Até porque você não sabe o programa que vai prosseguir pro 2023. É. 2022 é o ano que você, o que você fez em 2021, você tem que manter. O seu desafio é manter o que você fez em 2021. 2022 é isso. É manter o que você fez em 2021. Agora, Isaac, a inflação que afeta quase todos os produtos, atualmente deve ser um problema para todas as vendas, em todos os aspectos. Como que a campeã da construção vai trabalhar nesse sentido? Você já falou que tem um problema, pode faltar insumo. Então, como é que vocês vão administrar isso e vocês têm aquele nome, que é o campeão dos preços baixos. Como que vocês vão administrar isso? A inflação, Jeová, ela é um fenômeno para parte da sociedade. A sociedade aí de 20 anos, 20, 30 anos, não conviveu com isso. Para nós que já temos uma experiência maior, ela é um dragão, é um bicho papão, né? A inflação, ela corrói a base da empresa, ela corrói o salário trabalhador, ela corrói o salário, exatamente, corrói o salário trabalhador, ela atinge muito a família. E quando a família se vê, ela se vê endividada e sem condições de tocar o barco dela. Isso é perigoso. Então, a inflação não é bom para ninguém, não é bom para a sociedade, não é bom para a empresa, não é bom para o governo. Infelizmente, nós deixamos esse monstro adormecido acordar de novo, e ele acordou, e ele tem alguns impactos fortes para nós. E a nossa luta, a campeão para combater, é a gente ser como o advogado do cliente. A gente está junto das empresas. Nós temos um departamento de compras que é atuante e que tenta sempre buscar os menores preços. A gente entende também que os insumos para as fábricas têm aumentado. O transporte tem aumentado, o diesel tem aumentado. Então, tudo isso impacta. Você tem a energia elétrica que está com grandes impactos. E faltando ainda. Você vê que a energia elétrica sempre fala da crise hídrica, mas você vê que agora em dezembro assinaram outro empréstimo de 16 bilhões para as hidrelétricas. E isso, novamente, vai recair no bolso da sociedade. Essa falta de planejamento nosso também na fase das hidrelétricas, porque você vai falar que a termoelétrica é um bicho poluente e caro. E isso impacta. Você pega as nossas contas de luz aqui, o impacto foi muito grande. É como eu tivesse, vou falar para você, para campeão. É como eu tivesse empregado mais 10 nossos funcionários aqui. Só o Acréscimo. Então, é muito grande o impacto. Isso numa residência é um impacto muito grande. Agora, você imagina numa empresa da magnitude da campeão. É muito grande. E eu não sou indústria, eu sou comércio. Agora, imagine quando você olha uma indústria que sobrevive. Então, a inflação, ajuntando um daqueles fatores que nós estávamos falando lá nos 22, vamos colocar a inflação. A perspectiva da inflação para 2022 é de 5% a 7%. Estando nesse patamar, espero que Deus seja esse, será ótimo. Mas se ela continuar na casa dos 10 dias, como foi 2021, ela é nefasta, ela é muito perigosa para nós. Para toda a sociedade. Isaac, o que eu quero dizer para você é o seguinte. A campeão, a campeão dos preços baixos. Mesmo com todos esses controvérsios que está aí, que você foi muito realista e falou, A campeão, ela não vai deixar de ter um atendimento de excelência, não vai deixar de ter o produto aqui para o seu cliente. Porque a campeão tem esse zelo e vocês trabalham diuturnamente em benefício do cliente da campeão. A campeão, ela tem um DNA e o DNA dela é vender bem e barato. O binômio dela é preço e qualidade. Não adianta eu ter preço se eu não tenho qualidade. Então, nosso binômio é preço e qualidade. O Walter, ele preza por isso. Ele, como CEO da empresa, ele orienta todos nós a servirmos esse mantra, né? De ser o menor preço. Então, a campeão vai estar sempre os colaboradores procurando dar o melhor serviço e o menor preço aos seus clientes. Nós não vamos, de forma alguma, deixar cair esse DNA nosso. Qualidade e preço. Você falou da qualidade do Walter, que ele tem esse zelo, esse cuidado junto com você. E, na realidade, eu quero aqui, como o Jornal Taguacei, agradecer a sua entrevista, agradecer a campeão da construção. E eu tenho dito, por onde eu passo, se você vai reformar, vai construir, vai iniciar uma obra, vá primeiro na campeão da construção. Porque lá, além de ser bem tratado, lá você sai como um amigo. Rapaz, eu falo assim, vou emendar o que você fala. Não gaste combustível, não gaste seu dinheiro. Venha logo na campeão. Não menos as prosãs, não sendo souberto aos nossos companheiros das outras empresas. A campeão é a campeã dos preços baixos. Pode vir, estamos esperando você. Só não vamos tomar um cafezinho esses dias, porque é segurança, insegurança. A gente tem de manter bem com sua máscara. Se não tiver, nós temos uma máscara lá na entrada. O nosso distanciamento, nós estamos mantendo o distanciamento. Nós estamos fazendo as medidas necessárias para evitar essa nova onda do Omicron. Nós estamos, ontem mesmo, a equipe de segurança do trabalho fez a sazanalização, que é usar um remédio que ele tem um folículo, uma partícula que fica no ar até 30 dias, que tem uma proteção. Então, a gente está fazendo essa higienização das nossas lojas. Ela é feita a cada 15 dias com esse material, um material importado. Então, a campeã tem essa preocupação. A campeã, ela quer você aqui, ela quer que você venha a sadio, saia a sadio. Nós temos um grande controle sobre os nossos colaboradores. Então, a campeã da construção, você pode vir. Você vai encontrar o preço baixo e segurança para a sua saúde. E se vocês sempre tiveram esse zelo sobre a questão das recomendações do Ministério da Saúde e da OMS, vocês cumprem a risca? Sim, nós já temos várias fiscalizações e todas elas até com elogia. A gente faz, não é que a gente faz assim, mas a gente tem que fazer o máximo para o cliente. Você sempre tem que fazer o máximo para o seu cliente. O seu cliente merece o máximo seu. Isso é um dia a dia nosso aqui. E a campeã por isso, ela investe em segurança, ela investe em tranquilidade para o cliente. Pode vir na campeã, você vai encontrar preço, qualidade e segurança para a sua saúde. Obrigado, Isaac. Falou, obrigado a vocês, gente. Em 2022, estamos juntos.